Você foi a fruta do pecado A maçã fez o que a Eva mandou Antes nosso amor era puro Mas tal qual a serpente chegou Eu errei e ganhei o castigo Então minha paz acabou A maçã, a maçã fez Adão conhecer A doçura que traz amargor E você por um bobo prazer Pois em mim a angústia do amor A maçã, a maçã fez Adão conhecer A doçura que traz amargor E você por um bobo prazer Pois em mim a angústia do amor A inocência era bom pra nós dois Mas a nossa pureza desfiz Despertou-me o desejo carnal Foi então que mulher eu te fiz Por um ato que logo passou Eu me sinto demais infeliz Porque hoje você me despreza Por ter feito o que você quis A maçã, a maçã fez Adão conhecer A doçura que traz amargor E você por um bobo prazer E você por um bobo prazer Pois em mim a angústia do amor A maçã, a maçã fez Adão conhecer A doçura que traz amargor E você por um bobo prazer Pois em mim a angústia do amor E você por um bobo prazer Pois em mim a angústia do amor